Já coloquei o meu pijama O plano era tô na cama Mas fui jogar Playstation agora pra parar Oh, oh, não dá Todo mundo eu já stalkeei Quero ver acordar às seis E se tiver frio aí é que me fode Fode No décimo sono eu já devia estar Mas a minha série eu fui atualizar Era um episódio só, mas vi um cinco Pois é Ah, tenho compromisso às seis da manhã Mas tô pesquisando torta de maçã Já começo a achar que não tenho futuro 10 pra 5 Não vou acordar fodeu é 10 pra 5 Nessa hora já devia tá dormindo Levantar a tempo vai ser impossível 10 pra 5 E eu tô vendo os quadros do Romero Brito Pesquisando espécie de animal extinto Já assisti todos os canais que eu tô inscrito Já era três da manhã e eu tava ouvindo o vídeo Aprendendo a fazer bolo Quando era pra tá dormindo Tá dormindo, tá dormindo, baby Fiz taxe no Facebook sobre o meu sino E quando bateu o sono Vi os clipes do latino Eu já devia estar roncando-lo Mas tô aqui jogando-lo O tempo vai passando-lo E eu vou me preocupando-lo Eu não nasci pra existir antes da ação Se não, não Quero ser a última pessoa que tá on, on Levantar vai ser foda, ainda mais porque tá tarde Quero, quero, quero ficar conversando no WhatsApp O grupo tá bombando e eu tenho que fazer parte Com o celular vibrando, o sono não bate Evito, evito Mas isso é um vício Eu vou procrastinando Poquito, poquito Ainda era cedo Mas quando eu percebo Eu tô acordado e tá amanhecendo Evito, evito Mas isso é um vício Eu vou procrastinando Poquito, poquito Ainda era cedo Mas quando eu percebo Eu tô acordado e tá amanhecendo 10 pra 5 Assisti uma parte de vídeo esquisito Reprisei programa de 2005 Quero ir pra cama mas eu não consigo 10 pra 5 Quando vi a hora fiquei deprimido Via dormir cedo tinha prometido Mas fui pro Twitter conversar sozinho 10 pra 5 Eu vou fazer o brilho de novo Fica, 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 fica Meu sofo do saí Meu sofo do saí Meu sofo? Olha aqui Total Total Que legal Quando eu percebo Eu tô acordado e tá amanhecendo Evito, evito Mas isso é um vício Eu vou procrastinando Poquito Tchau 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 Tchau